É sempre muito bom ter a sua companhia e nós começamos a edição de hoje falando de mobilidade urbana. E a notícia é boa. O sufoco dos motoristas e pedestres que passam diariamente na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel, está perto de terminar. O estudo para a revitalização da via está concluído e as obras devem começar nos próximos meses. Primeiro o desejo, depois o estudo e agora o anúncio. O estudo foi feito pelo Plano Municipal de Mobilidade e agora vamos licitar o projeto. Eu quero ainda, até o dia 10 de dezembro, lançar a licitação do projeto da Carlos Gomes, para que no início do ano que vem a gente possa começar a fazer a obra da tão sonhada e esperada Carlos Gomes. Recentemente, o Senado aprovou o empréstimo de mais de 27 milhões de dólares buscado pelo município de Cascavel. E este era o impulso que faltava para destravar o processo licitatório. Com este recurso, além da licitação da Avenida Carlos Gomes, também está prevista a construção de um novo viaduto sobre o BR-277. Nós vamos trabalhar com a opção que nós apresentamos à sociedade, principalmente as pessoas que moram, trabalham na Carlos Gomes. Foi escolhido aquele projeto. A gente vai fazer, além da obra da Carlos Gomes, que vai ficar com fluxo nos dois sentidos, mas com três pistas sentido sul, sentido bairro, e duas pistas sentido centro. E, além disso, o viaduto, mais um viaduto na Carlos Gomes, e o aproveitamento da Alexandre Gusmão, que passa por dentro do Maria Luísa, e ali no ginásio de esporte, ela entra na Barão do Cerro Azul. A obra é um desafio logístico. A Avenida Carlos Gomes é uma via coletora do transporte coletivo, por onde passam 10 mil usuários do sistema por dia. A avenida também faz parte do percurso de aproximadamente 500 ciclistas, que dividem espaço com cerca de 25 mil veículos. Alto risco de acidentes, sem falar nos pedestres. Nos horários de pico, a travessia com segurança é uma questão de tempo e sorte. E aqui nós estamos num ponto de grande sufoco para o pedestre, inclusive com erros técnicos. A passagem para quem está a pé até existe. O corredor está bem ali no meio do canteiro, mas não há faixa de pedestre, sem contar que o local para a travessia é completamente inadequado. Para atravessar, nada de pressa. É preciso calma e atenção na oportunidade. Uma brecha rápida. Dara vive o sufoco diário no caminho para o trabalho. A gente fica meio ligada e esperta, né? Dá uma bobeadinha, o carro não gosta de pegar a gente. Tem na faixa, às vezes, geralmente, ajuda. Ainda mais nessas curvas aqui, principalmente. Início da manhã e final de tarde, a Avenida Carlos Gomes vira caos. Em alguns pontos, trânsito rápido e agressivo. Em outros, o fluxo simplesmente perde a vazão e trava. Aqui tem congestionamento todos os dias. Para nós, que estamos sempre na estrada, na rua, precisamos de um fluxo mais rápido. E, infelizmente, cinco e meia da tarde, Carlos Gomes, é quase impossível. É impressionante a quantidade de carros hoje que movimentam nesse perímetro aqui. E fica tudo parado. De manhã também, sete e meia da manhã, já começa um movimento de carros absurdo. E a gente acaba tendo que sair mais cedo de casa para poder chegar no horário de trabalho, né? Então, a gente acaba perdendo até reuniões, muitas vezes marcadas, pelo fluxo de carro que está tendo. Essa é mais uma via para se praticar a paciência em Cascavel. Fernando Tuígo, agora ao vivo conosco, uma notícia aí que traz alívio para muita gente, né, Fer? Já que a revitalização dessa importante avenida, Carlos Gomes em Cascavel, é uma demanda bem antiga da população. Muitas avenidas já foram remodeladas e recentemente. Mas a Carlos Gomes é um caso mais complexo. E é uma obra de valor milionário, não? Fer, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Sim, ficou, né, por último, porque é uma obra muito complexa. Em função, né, para que ela serve, ela liga aí a região sul da cidade, é uma das únicas vias, talvez a mais importante que faça essa ligação. Também tem um comércio aí bem considerável. Nós temos um canteiro, esse canteiro é alto, com pedras, isso dificulta também a própria visibilidade ali dos motoristas. E o alargamento também fica um pouco difícil, né, em função do espaço ali, do pouco espaço que se tem. É uma obra complexa, mas é uma obra necessária e é preciso dar o pontapé inicial. O recurso, então, para essa obra, como nós falamos na reportagem, vem do Fomplata, desse financiamento que vem sendo buscado pelo município de Cascavel e que já foi aprovado pelo Congresso. Agora, aguarda-se a assinatura desse contrato. O recurso que vem do Fomplata é um recurso expressivo e somente aí para a Avenida Carlos Gomes. Estima-se um investimento de aproximadamente 30 milhões de reais, ou seja, 6 milhões de dólares é bastante coisa. E tem uma preocupação ainda, Ivan, com relação à oscilação dos preços, né? Os custos estão aumentando, muitos produtos encarecendo e essa é uma dificuldade não só do município de Cascavel, mas de muitas prefeituras e até mesmo dos governos aí com relação às obras públicas, né? Porque se estima um valor de orçamento, mas quando essa obra chega ao final, o preço é superior em função dessa inflação que nós temos vivido. Agora, sobre o contrato, há uma previsão de que esse contrato seja assinado no aniversário do município de Cascavel. A gente aguarda, né? Esta definição, mas também sabemos que o município tem tentado que esse contrato seja assinado aqui, justamente aí para fazer parte dessa comemoração. Então, a revitalização dessa avenida vem sendo muito aguardada, sim, para quem mora na região, para quem mora na região da faculdade, para quem precisa ir e vir. E como disse ali a nossa entrevistada, nos horários de pico, o sufoco é muito grande, Ivan. De qualquer maneira, por mais que a obra não tenha começado ainda, é uma ótima notícia. Obrigado, Fer, pela primeira participação.